O exercício até está a correr bem, são pequenos gestos que em breve serão postos em prática, agora ansiosa pelo momento de ser mãe, mas quando aos 19 anos se viu abraços com uma gravidez, ficou assustada, sem condições para a assumir e sem a coragem para a interromper. Tinha emprego, mas foi despedida quando descobriram a gravidez. Sem família e sem trabalho, foi preciso encontrar a solução. Fui para a residência das adultas em intercampos, através de uma instituição onde eu estava. Comecei a ter as formações aqui já há três meses, a fazer agora quatro e pronto, o apoio que eu tenho recebido é da parte daqui da sede, da ajuda de mãe e na residência. E tem sido um apoio grande? Tem, tem mesmo sido. Não tinha mais ninguém. A Sara estava sozinha? Sim, estava. E a família não está? Não, sou o pai da criança, mas também moro longe por isso. É um bocado complicado. Quando mais precisou, foi aqui que encontrou ajuda, na ajuda de mãe. Mas o apoio da instituição não se esgota no acolhimento e muitos são os casos de famílias com carências económicas a bater à porta. Na realidade, muitas das famílias que vêm aqui procurar a nossa ajuda e que vão ter este bebê, tenham poucas condições para criar com qualidade este bebê e se preocupa muito. E como lhe digo, é assim, não há mais mães. Nós, em 2013, tivemos sensivelmente o mesmo número de mães e famílias apoiadas, que foi cerca de 1.300, o que há são casos mais preocupantes e mais graves. Casos graves que são, cada vez mais, a julgar pelos pedidos de ajuda que todos os dias chegam à assistência médica internacional. Se outrora a ajuda para encontrar emprego liderava o top das necessidades, nos dias de hoje arranjar trabalho deixou de ser prioritário. A ajuda que se impõe é garantir comida na mesa. E o maior problema que, neste momento, as pessoas se nos apresentam a nível nacional nos nossos centros é a alimentação. As pessoas procuram já, já não é o emprego a prioridade, porque neste momento elas estão com fome em casa e procuram, antes de nos procurarem para o emprego, já procuram comida para elas e, sobretudo, para os seus filhos. Reflexos de uma crise que engorda de ano para ano o número de casos de pobreza, ou seja, em 2008 estavam inscritos cerca de 7 mil beneficiários, número que subiu para 15.800 em 2013, um aumento de 112%. E venho pescar roupa para os meus filhos, tenho quatro filhos, vou ser avó, e venho pescar comida para o almoço e para o jantar. O sustento dos quatro filhos é a sua maior preocupação, mas também o que a mantém viva. Desempregada e sem recursos, Sónia faz parte das mais de 15 mil pessoas apoiadas pela AMI, com comida, roupa e medicamentos. A vida de Sónia cruza-se com a de outra mulher, não mostra o rosto, mas conta a história de uma vida dura e difícil. Não posso estar sempre a pedir, não posso. E não gosto, detesto, odeio pedir. Prefiro passar a vontade, já passei muita, todos os dias, prefiro passar a vontade, e quando peço é por causa dos minutos. Trabalham, chegam a fim do mês, tenho que pagar as contas todas da casa. Pedir ajuda nem sempre é fácil, mas sobreviver acaba por ser superior à vergonha de ter de a pedir. 52 anos de uma vida que já foi razoável, mas que atravessa agora um momento de desespero que a encheu de coragem para bater à porta amiga de Cascais. Um ano atrás, fiquei desempregada, onde eu trabalhava 12 horas de trabalho, fiquei reduzida a 3 horas de trabalho. E eu entrei em crise de pânico, porque eu tinha que comprar medicamentos e não tinha dinheiro para comprar. Em atendimento, muitas e muitas vezes conseguimos atender pessoas que dizem, já estou fazendo economia, em vez de tomar dois por dia, tomo um, que é um absurdo. Isso não vai resolver de maneira alguma, mas notamos sim que as pessoas acabam por ter este tipo de atitudes para tentar resolver o seu dia a dia. Aqui pedem-se medicamentos ou ajuda para pagar os atrasos da água, da luz e da renda da casa. Pequenas, grandes ajudas que, mais do que darem a mão no momento difícil, dão esperança para um novo sentido de vida.